O Presidente do Governo, José Manuel Buleiro, marcou presença na 19ª Gala do Jornal Audiência, onde recebeu o Prémio Personalidade do Ano 2023. Esta foi uma oportunidade para o líder do Executivo açoriano sublinhar o papel central da comunicação social, na promoção da democracia, especialmente em contextos locais e regionais como os Açores, defendendo a necessidade de garantir a sua sustentabilidade financeira e a sua independência editorial. Para José Manuel Buleiro, o investimento do Governo dos Açores no apoio à comunicação social privada justifica-se por diversas razões que, segundo o próprio, têm em vista o fortalecimento da democracia, a promoção da coesão social e a valorização da identidade cultural açoriana. José Manuel Buleiro anunciou que o Governo dos Açores aprovou uma proposta de decreto legislativo regional de apoio extraordinário aos órgãos de comunicação social privados, que será agora submetido à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. O programa pretende a salvaguarda do emprego nas redações e no conjunto das empresas de comunicação social privada e visa também garantir mecanismos que evitem a redução da cobertura profissional da atualidade política social, econômica e cultural. Legenda Adriana Zanotto